Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes e exclusivas envolvendo o mercado da bola do Flamengo. Eu já adianto para vocês, o Flamengo não desistiu do goleiro Santos, do Atlético Paranaense. Pelo contrário, já acenou até com uma proposta e eu descobri os valores e o tempo de contrato que o Flamengo acertou com o jogador. O que está faltando então para o jogador ser contratado? Também descobrimos e vamos falar os bastidores envolvendo essa situação. Flamengo e o goleiro Santos, do Atlético Paranaense. Tem também aí Marcos Antônio, do Shakhtar. Será que é verdade que o Flamengo está contratando esse jogador? Isso e muito mais em instantes, mas antes, galera, um recado super especial para vocês. A 1XBet, a patrocinadora oficial desse vídeo. Para quem não conhece a 1XBet, é uma empresa global, Bookmaker, com cooperação com o Liverpool, Barcelona e vários grandes clubes pelo mundo. Eles oferecem grandes ganhos e pagamentos rápidos. Posso garantir, pessoal, é o mais confiável Bookmaker que tem no mercado. Não tem aposta só em futebol, não. Tem eSport também na linha da 1XBet. No futebol tem Campeonato Brasileiro Série A e Série B, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Liga dos Campeões, Eliminatórios da Copa do Mundo. Tem futebol feminino também. Então, galera, não perca mais tempo. Eu sei que você está interessado e quer ganhar um dinheirinho. É só clicar no link aqui, ó, do comentário fixado, se inscrever e utilizar o meu código, o VNê. Utilizando o meu código, você terá direito a depósito em dobro em seu primeiro depósito. Depósito a 50, terá direito a 100. Depósito a 100, terá direito a 200 e assim por diante, galera. Não perca mais tempo. Clica no link aí e aproveite bastante. Antes de começar, quero pedir desculpa aí com barulho de obra. Não é aqui em casa, é o vizinho. Eu não aguento mais essa obra também, tal como vocês, mas não tem jeito. Eu tenho que efetuar meu trabalho aqui, então, eventualmente pode entrar um barulho de obra aí, mas para, como vocês puderam ver, parar agora. Galera, lembrando, hoje, quinta-feira, dia 17 de março, o Flamengo vai apresentar de maneira oficial o zagueiro Pablo à imprensa. Esse jogador que foi contratado pelo Flamengo de forma definitiva junto ao locomotivo da Rússia, hoje ele vai responder a perguntas da imprensa, dos jornalistas que acompanham o dia a dia do Flamengo. Eu estarei ao vivo lá no SBT Esporte Rio acompanhando também essa entrevista do zagueiro Pablo. Beleza, galera? Vamos para as informações. É o seguinte, a primeira, Marcos Antônio, do Shakhtar. É verdade que o Flamengo está contratando esse jogador? Só para deixar claro, porque eu confesso para vocês que eu não lembrava desse jogador, é um meia de 21 anos, tá? Ele começou no Atlético Paranaense, depois se transferiu para o Estorio de Portugal e, em 2018, chegou ao Shakhtar Donetsk e está lá até hoje, no Shakhtar da Ucrânia. Envolvendo essa situação aí do Shakhtar, em decisão, muita gente dizendo que o Flamengo estaria contratando esse jogador. Pelo que me falaram lá no Flamengo, não tem nada avançado, não tem nada disso, não tem dia para esse jogador chegar, não tem nada disso. Ou seja, a diretoria do Flamengo nega que esteja contratando, pelo menos nesse momento, o Marcos Antônio, jogador do Shakhtar. Eu sei que muita gente estava me perguntando isso. Eu confesso para vocês que eu não queria falar sobre isso, já que não procede, mas como é muita gente me perguntando, me mandando mensagem, tanto aqui no YouTube, no Instagram, cara, no Instagram era só isso, em grupos de WhatsApp, mas eu, o que eu apurei, o que Viní Casagrande apurou é que não procede, que o jogador não está sendo contratado, pelo menos hoje, 17 de março, não tem nenhuma negociação em andamento, tá? Não sou dono da verdade, é apenas o que eu apurei, beleza? Agora, vamos para a informação mais importante desse vídeo, informação, inclusive, que eu vou considerar exclusiva, porque tive acesso a alguns valores, tempo de contrato também. Flamengo e goleiro Santos, do Atlético Paranense. O Flamengo não desistiu da contratação desse jogador. Pelo contrário, o Flamengo ainda tem o desejo da chegada desse atleta, que, inclusive, teve a aprovação do técnico Paulo Souza. O Paulo Souza gosta do trabalho do goleiro Santos, gosta do futebol dele, é um goleiro que chegaria ao Flamengo para ser titular. E há um interesse, ó, que veio desde o fim de janeiro, começo de fevereiro, há um bom tempo. O Flamengo esperou a Recopa, o Atlético Paranense jogou a Recopa contra o Palmeiras, para dar um passo adiante, digamos assim, e deu. O Flamengo virou para o Atlético Paranense e falou, olha só, e para os empresários do jogador e disse, eu estou disposto a pagar 2 milhões e meio de euros. Por que 2 milhões e meio de euros? É o seguinte, o Atlético Paranense só libera o goleiro Santos, pelo menos foi o que foi dito ao Flamengo, pela multa recisória de 3 milhões e meio de euros. Esse valor o Flamengo descarta pagar nesse momento. Não existe a possibilidade, nesse momento, dia 17 de março, que o Flamengo fazer uma investida e pagar a multa recisória que o Atlético Paranense pede. E o Flamengo virou para os empresários do goleiro Santos e para o Atlético Paranense e disse, olha, a gente paga 2 milhões e meio de euros, e não é à vista, parcelado. Vocês vão me perguntar, Vener, quanto que é 2 milhões e meio de euros hoje? Na cotação de hoje, o euro está valendo 5 reais e 64 centavos. Eu fiz a conta aqui, dá 14 milhões de reais. 14 milhões de reais, digamos assim, arredondando, porque dá 14,1. Mas vamos arredondar aí, 14 milhões de reais. O Flamengo pagaria parcelado. Sejamos francos, Atlético Paranense, 14 milhões de reais em um jogador que completou 32 anos é um bom valor. Mas o Petragli, a gente sabe que é o presidente do Atlético Paranense, é um cara extremamente difícil nas negociações, é duro na queda. Ele, quando ele bate o pé, é difícil convencer o homem. Mas é isso, o Flamengo botou a possibilidade, jogou as cartas na mesa para os empresários do jogador e para o Atlético Paranense. A gente paga 2,5. Aí vocês vão me perguntar, beleza, Vener, e com o jogador, há um acerto? Flamengo e Santos? Sim, há um acerto, inclusive tempo de contrato. O Flamengo ofereceu ao jogador 4 anos de contrato. O jogador aceitou, inclusive também já aceitou o salário, e inclusive quer conversar com a diretoria do Atlético Paranense para mostrar para eles que o desejo dele nesse momento, o desejo do goleiro Santos nesse momento, é aceitar o projeto apresentado pelo Flamengo. Ele entende que, fazendo uma boa temporada pelo Flamengo, ele pode ter chance, inclusive, de ir para a Copa do Mundo, porque ele acredita que muita coisa pode acontecer, de fato pode mesmo, supondo que um goleiro se machuque, o que não, assim, a gente não pode descartar essa possibilidade. O goleiro se machuque, o goleiro Santos é um goleiro que agrada ao técnico Tite, já foi convocado para a seleção brasileira, inclusive. Então, assim, informação para vocês, o Flamengo pretende pagar 2,5 milhões de euros pelo goleiro Santos. Essa é a proposta nesse momento que o Flamengo pode fazer ao Atlético Paranense. O Atlético Paranense perde 3,5. O jogador entendeu que, nesse momento, o melhor movimento para a carreira dele é se transferir ao Flamengo. Tem muita gratidão ao Atlético Paranense, porque encontrou ele, enfim, lá na cidade dele, lá no interior, deu moral, deu estrutura. O Atlético Paranense, inclusive, é o único clube na carreira do goleiro Santos até hoje, é um jogador de 32 anos. Ele tem essa gratidão ao Atlético Paranense. Porém, ele entende que chegou o momento de respirar novos aros e ele quer aceitar o projeto apresentado pelo Flamengo. E está tentando, desde terça-feira, conversar com a diretoria do Atlético Paranense e não consegue. Inclusive, ele revelou para pessoas próximas, para os empresários, que se esse negócio não sair, ele vai ficar muito triste. Para ele, vai ser... Não vai ser bom se esse negócio não sair. Ele quer aceitar o projeto do Flamengo. Já está certo. Ele quer. Ele topa a proposta do Flamengo de quatro anos e o Flamengo botou as cartas na mesa. Agora é o jogador tentar convencer o Atlético Paranense, que é um bom negócio para todo mundo. Eu, vou ser bem sincero, eu acho um bom negócio para todo mundo. O Flamengo precisa da contratação de um goleiro. Se o Paulo Souza aprova o nome desse jogador, beleza, vamos dar crédito ao Paulo Souza. O goleiro Santos entende que precisa respirar novos ares. E, de fato, precisa mesmo. Assim, a carreira inteira é um Atlético Paranense e ele chegaria para ser titular com vontade, querendo mostrar serviço. E para o Atlético Paranense, ele conseguiria vender um jogador de 32 anos, goleiro, que já não vive, sejamos francos, o seu auge, mas pode recuperar esse auge, não vive o seu auge por 14 milhões de reais. Que clube hoje poderia pagar ao Atlético Paranense mais de 14 milhões de reais? Eu acho pouco provável. Futebol brasileiro, Palmeiras e Atlético Mineiro não precisam de goleiro nesse momento. O Flamengo precisa. De repente, o mundo árabe, talvez, poderia pagar, mas aí é você esperar. Pode não acontecer. Enquanto isso, o goleiro vai se desvalorizando. Com o passar do tempo, é normal o goleiro, vai se desvalorizando. Fato é que o Flamengo não desistiu do goleiro Santos, pretende pagar 2 milhões e meio de euros, que dá 14 milhões de reais, contrato de 4 anos com o goleiro Santos, foi isso que o Flamengo ofereceu, e agora o Santos, jogador, vai conversar com a diretoria do Atlético Paranense para mostrar para eles que ele tem o desejo de se transferir ao Flamengo. Resta saber qual será o desfecho dessa situação toda, e eu, obviamente, vou ficar em cima do lance para trazer todos os detalhes para vocês. Beleza, galera? Tamo junto, um forte abraço. Não deixe de se inscrever no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, com as amigas, vamos ajudar o canal a crescer ainda mais, galera. Conto com a colaboração de vocês. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix aqui na descrição, e também o Clube de Membros. Tamo junto, forte abraço, fui! E aí, vamos lá.